Perdi meu anel no mar Olha a ciranda, é debaixo do sol, é debaixo da lua Bem no meio da praia, bem no meio da rua Olha a ciranda, é debaixo do sol, é debaixo da lua Bem no meio da praia, bem no meio da rua Pé esquerdo pra frente e depois, pé esquerdo pra trás primeiro Pé esquerdo pra frente e depois, pé esquerdo pra trás Vamos fazer uma grande roda de mãos dadas Pé esquerdo pra frente, depois, pé esquerdo pra trás, primeiro Pé esquerdo pra frente, depois, pé esquerdo pra trás A roda vai girando pra direita, mas é o pé esquerdo que começa Pé esquerdo pra frente, depois, pé esquerdo pra trás, primeiro Pé esquerdo pra frente, depois, pé esquerdo pra trás Olha a onda do mar na minha mão, eu vou fazer uma onda do mar É o peixinho que pula sem parar, mergulhando no azul da onda do mar É a cirrada do anel que vai dançar até o dia clarear Uma vez chorei na praia, um anel que se perdeu Meu anel que virou concha nunca mais apareceu Ora porque parou na goela da baleia ou foi pro dedo da sereia Ou quem sabe um pescador encontrou o anel e deu pro seu amor Parou na goela da baleia ou foi pro dedo da sereia Ou quem sabe um pescador encontrou o anel e deu pro seu amor Olha a onda do mar pra minha mão, eu vou fazer a onda do mar É o peixinho que pula sem parar, enquanto essa corda vai rodar É o peixinho que pula sem parar, mergulhando no azul da onda do mar É a cirrada do anel que eu vou dançar até o dia clarear É a cirrada do anel que eu vou dançar até o dia clarear Uma vez chorei na praia, pra um anel que se perdeu Meu anel que virou concha nunca mais apareceu Ora porque parou na goela da baleia ou foi pro dedo da sereia Ou quem sabe um pescador encontrou o anel e deu pro seu amor Olha a ciranda, é debaixo do sol, é debaixo da lua Bem no meio da praia, bem no meio da rua Olha a ciranda, é debaixo do sol, é debaixo da lua Bem no meio da praia, bem no meio da rua Pé esquerdo pra frente, depois Pé esquerdo pra trás, primeiro Pé esquerdo pra frente, depois Pé esquerdo pra trás Vamos fazer uma grande roda de mãos dadas Eu vou fazer um andar do mar É o peixinho que pula sem parar Mergulhando no azul do andar do mar É a cirada do anel que vai dançar Até o dia clarear É a cirada do anel que vai dançar Até o dia clarear Uma vez chorei na praia Por um anel que se perdeu Parou na vela da pareia Ou foi pro dedo da sereia Ou quem sabe um pescador Encontrou o anel e deu pro céu Amor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto